Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, rapaziada, um vídeo mais descontraído aí, como se fosse um bate-papo, apesar de eu não estar ao vivo, não ser uma live. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o jogo dos nossos dois rivais esportivamente falando aí, Flamengo e Atlético Mineiro, que duelaram nesta tarde aí, que um quis deixar para o outro título, né? Ninguém queria ser campeão dessa Supercopa. Me lembrou a Supercopa passada, onde o Palmeiras esteve na frente por diversas vezes aí, mas perdemos nos pênaltis. Dessa vez foi o Atlético Mineiro que ganhou nos pênaltis. Foge um pouquinho do assunto do Palmeiras, mas no final das contas a gente sempre chega na sociedade esportiva Palmeiras em vários pontos. Quero iniciar falando que eu ainda sangro pelo Hulk não ter fechado com o Palmeiras. Trouxe aqui para vocês, há um bom tempo atrás, em primeira mão. Inclusive, a própria Leila Pereira teria dito que não ajudaria e não contrataria Hulk. Eu falo para você essa informação que eu trouxe há muito tempo atrás. Chateado porque sempre seguiu o Hulk e via tamanha atitude profissional e um cara bem diferenciado para o nível do futebol brasileiro. O que ele fez hoje foi piada. Além de fazer o gol do empate que levou para a decisão dos pênaltis, ele fez a primeira cobrança dos pênaltis e fez depois e ele não arregou. Ao contrário do Gabigol. Por quê? Deixa eu explicar. Quando você vai para as alternadas retornando para todos os que já tinham batido, você não tem mais aquela sequência inicial. O primeiro, o segundo, o terceiro. Você já pode escolher os seus melhores. Então, a décima segunda cobrança é do cobrador oficial do time. Ou seja, Hulk pelo Galo foi lá e fez. Gabigol pelo Flamengo arregou e não foi bater. Deixou a responsabilidade para o Vitinho, se eu não me engano. E isso diferencia o caráter do goleador, do jogador responsa do time. Coisa que a gente tem muito aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente pode falar que falta técnica para um Rony, falta sorte para um Luan, falta não sei o que, não sei o que lá. Mas responsabilidade, elenco que gosta de jogo importante. A gente não tem como reclamar porque, porra, quer mais do que o seu Marcos Rocha, que é um senhor jogador de jogos decisivos. Um Everton, um Gomes, um Dudu, um Veiga, entre outros, né, rapaziada. Então, aos pouquinhos, a gente vai intercalando os dois assuntos entre esse jogo que aconteceu entre Galo e Flamengo e o Palmeiras. Falando um pouquinho também do que devemos enfrentar ao longo da temporada contra esses dois grandes rivais aí, esportivamente falando, porque são os dois melhores times ao lado do Palmeiras. Cada vez mais a gente tem que valorizar o feito que a Bel Ferreira fez. São nossos vices, no sentido de eliminação. Para um, que foi o caso do Galo, que foi eliminado por nós. E o Flamengo, que perdeu o título para a gente na Libertadores. E, para muitos, o Abel Ferreira foi covarde. Ele não é um técnico bom. Por que ele não é um técnico de ir para cima, ir para frente? Bom, dito e feito, rapaziada. O Flamengo, apesar de ter um time que, do meio para frente, ao meu ver, é superior ao do Palmeiras sim, só que do meio para trás não. Então, você tem que ter equilíbrio. Como é que você tem um time como o Palmeiras, um elenco muito bom, vencedor e de muita qualidade, mas que peca no setor ofensivo para um outro rival? Você tem que jogar, então, no que você tem de melhor, que é o sistema defensivo. Coisa que não fizeram nenhum desses dois times hoje, Galo e Flamengo. Por quê? Porque, apesar, repito, do time do Flamengo ser um time muito completo, agora ter bastante opções no banco de reserva, a zaga não é tão boa quanto a do Palmeiras. Agora, a do Galo, ela decaiu muito com relação à defesa. O sistema defensivo do Atlético Mineiro é muito ruim. Eles tiraram, eles venderam o melhor jogador deles ali da defesa, que é o Júnior Alonso, paraguaio, parceiro do Gustavo Gomes, inclusive, para trazer o Gordin, que foi um grande jogador hoje e não é mais. É fim de carreira total. E, com isso, agora eles têm um jogador velho, ruim, o outro que é o Nathan, se eu não me engano, que fala em decisão mais do que o Luan, não é muito confiável. O Arana, que, ao meu ver, é um dos melhores laterais esquerdo do país, para mim tem que ir até para a Copa do Mundo, mas ele ataca só, ele não sabe defender. Atacando, ele é muito bom. Defendendo, ele não tem esse equilíbrio todo. Então, o que a gente tem que fazer com isso? Se defender dos grandes ataques que eles têm. Lembrar, fazer um adendo aqui, o Keno. Grande Keno, que eu tenho um carinho enorme, mas é um jogador que não decide. Ele corre de jogos decisivos. Ele gosta de jogo comum. Por isso que hoje não fez mais nada. Mas a gente tem que se segurar contra esses grandes ataques, para fazer contra-ataques fatais, porque a nossa defesa, ela vai funcionar contra esses times. Claro, não é uma ciência exata, não vai ser sempre que vai acontecer isso. Mas a gente tem como parâmetro que não dá para jogar para frente contra esses times, porque nós não temos o quê? Uma competitividade ofensiva de igual para igual. Assim como não dá para comparar o sistema defensivo desses três times. O time defensivamente do Palmeiras é muito superior à Flamengo, Atlético e Mineiro. E o elenco desses dois times, ofensivamente, é melhor do que o Palmeiras. Por isso, mais do que nunca, eu finalizo esse vídeo com uma pergunta. Cadê o camisa 9, Leila Pereira? Está acabando as inscrições do Campeonato Paulista. Vai já já começar a taça Libertadores. Tudo bem, abriu ali, mas já já acaba o timing de inscrição. E nós não temos um goleador. Sendo que, com certeza, tendo um camisa 9 de responsa, um fazedor de gols, a gente pode ter muito mais chances, oportunidades, facilidades de enfrentar grandes equipes, não só aqui no Brasil, como no sul-americano, né? Por conta da taça Libertadores em busca do tetracampeonato. Fica a pergunta. Cadê o camisa 9? E deixe os seus comentários perante a análise. Flamengo e Galo têm grandes times, assim como o Palmeiras, só que eles têm grandes ataques. A defesa não é tão boa. O Palmeiras tem uma baita de uma defesa. O ataque é bom também, mas poderia ser melhor se chegasse esse camisa 9. Tamo junto, família. Um grande abraço para você. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Deus abençoe a sua caminhada. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever se você ainda não for inscrito, quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, seja membro clicando aqui embaixo também. Avante, palestra! Tchau, tchau!